Olá pessoal, Ricardo Augusto da English U e estou aqui para fazer um convite especial para você que deseja começar a se comunicar em inglês ainda esse ano de 2018. Convite é uma aula ao vivo comigo, depois de amanhã, sexta-feira, dia 30 de novembro, às oito e meia da noite, uma hora e meia de aula, onde eu vou passar para vocês dicas práticas e todo um conteúdo para você começar do absoluto zero a se comunicar em inglês ainda esse ano. E é ver aí que o inglês não é difícil, que você pode aí se habituar e aprender com certeza o idioma mais falado do mundo. Você que já tentou aprender inglês e não obteve resultados positivos, você que quer começar mas não sabe por onde, está aqui a oportunidade gratuitamente, só acessar o link aqui abaixo desse vídeo, colocar o seu melhor e-mail que você vai receber antecipadamente o link da aula ao vivo nessa sexta-feira, ok? Até a aula então!